Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não Minha mãe Baby 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 I need you Ivan Lick com a gente Obrigada Ivan pela sua presença É sempre bom quando você vem aqui na atualize Sérgio, eu quero saber de você Você é pai de adolescentes A gente estava falando agora das crianças Então eu acho que agora é hora deles aprenderem um pouquinho A gente já sabe que a hora do choro não passa A gente já sabe que as preocupações não acabam Elas só mudam E eu queria saber de você um pouquinho Que já passou por essa fase que eles já passaram E agora seus filhos adolescentes As preocupações são maiores ou elas são menores? Eu estava vendo as palavras Ele perguntou do choro Foi até respondido E realmente é tudo isso daí Com relação ao que eu estava falando Ficar sem dormir Quando a Marissa nasceu Eu fiquei A minha sogra ficou lá em casa Ela ficou lá no quarto Larissa mamou no berço Só que ela não acordava Quem ficava pegando para mamar Eu não Porque em uma hora a criança mama realmente Aí eu falei assim Esse negócio tem que mudar Senão eu não consigo trabalhar Amanhã eu estou morto Aí eu falei assim Eu vou fazer o seguinte Falei com Simone Minha esposa Falei, vamos fazer o seguinte Vamos colocar ela aqui Entre nós Fazer uma experiência aqui Para ela ficar aqui conosco E para ver se vai dar certo Ela mamava Eu dormi tranquilamente E isso aí ficou Perdurou É um pouco perigoso Porque pode a criança A mãe dormir A criança pequena É meio complicado A gente teve um cuidado E aí todos os três Seguiram a mesma situação Só que o que acontece Para você tirar depois É difícil Não tiro A criança fica até grande Dormindo Acostuma Com o casal A gente ficou nessa situação Mas foi uma maneira Que eu encontrei Como você está falando De ficar Porque quando você põe no berço Você põe o seu menino no mar A gente fica preocupado Chorou Primeira vez então Quando eu chorava Eu levava no médico Falava assim Não pai Você tem que esperar Porque tem uma febre Tem que esperar um pouco Porque a gente ainda não tem Saber o porquê dessa febre E levar os pontos E levar o prazer Só que hoje A minha cama é pequena Para três filhos Mas eu e a esposa Eu não consigo fazer isso Eu acordo Mesmo que minha esposa Acorde para socorrer Um deles que chora Eu acordo junto Eu não consigo Eu sou participativo Eu vejo Às vezes eu levanto primeiro E deixo com ela um Ou eu levanto junto Ou ela levanta E eu vou logo atrás Eu não consigo fazer isso Botar os três ali É algo impossível Mas aí Essa parte Eu já passei Estou dando só Como que eu consegui Resolver essa situação Mas aí Quando você Quando vai Os meus filhos Hoje já são maiores É um convívio Realmente diferente A preocupação É a mesma Para o meu filho Ah papai Eu vou lá na frente Eu vou em algum lugar Vai com o celular E aí quando dá 11 horas A hora de dar Ele fica meio Fala papai Mas aí liga o tempo todo Não Eu ligo sim Eu acho que tem alguém Fala a verdade Fala a verdade Fica no Whatsapp Por quê? Às vezes Não é Hoje A preocupação nossa É da violência Da situação Que a gente Convive hoje Então Antigamente Eles falava assim A filha é problema Porque vai comemorar Aquelas coisas E o filho é o sol Não tinha aquelas coisas Hoje não Hoje tem a mesma Preocupação Porque o mundo Tem muita coisa ruim É droga Então nós temos que ter uma preocupação É que você tem filho adolescente Você falou assim Do tempo Então O que a gente prioriza? Final de semana Ou quando pode Todo mundo almoçar junto Sentar A mesa Todos Né? Porque é um país Para as vezes A gente não senta Não é muito a mesa Porque a vida A televisão Mas está tudo perto A gente fala a mesa Porque se tiver um ali no sofá Outro aqui E dois ou três A mesa Mas estão próximo A gente ter Essa união A família Está unida Está indo para perto Justamente Igreja Nós somos católicos Eu sou ministro Do Corte Minha esposa também Então nós temos Uma participação Mais frequente Na igreja E Desde pequeno A gente Lever O domingo E a mesa Eles Para a gente Vai mais Semão Mas eles E ao domingo Também Entendeu? Para poder ter Uma 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 noção Eu nem É porque eu sou católico Mas eu acho assim Mesmo que não seja Mas que tenha Um conhecimento bíblico Conhecimento de vida Cristã Minha filha Por exemplo Você falou De cristã De namorada Ela teve namorada Não Isso aí Ele vai falar comigo Aí Eu falei uma vez Que Eu dava um tiro De sal Né? De brincadeira Aí ele falou assim Posso namorar Você está namorando Se o senhor Não me deu um tiro De sal É uma defesa De seu comportamento Aí Ela está hoje Namora outro garoto Como você Está com outra garota Aí Tem uma religião Diferente Aí no início Os pais Não Porque católicos Não gostam De evangelho De protestante Não tem nada De uma coisa De uma outra Eu não vejo Dessa maneira Eu me dou muito bem Com pessoas De todas as religiões Porque o Deus É um só Né? Então Não tenho esse problema Ah Minha filha Vai namorar Um mesmo Porque ele é de outra De batista De outra Não tem Não tem porquê Isso Eu acho Que é Até um caminho Bom Um princípio Muito bom E aí Hoje Ela está namorando E hoje Não tem problema Nenhum Existe um respeito Ele vai Já foi Na igreja católica Uma vez De duas vezes Ela Esses dias Foi Ela falou assim Vai lá na igreja Vai na rua Na rua Nossa Aí eu não sabia Mas eu falei assim Eu não conheço Minhas católicas Não Tudo bem Você pode ir Não tem problema É questão do respeito Cristo pregou para Canineu Fariseu Saduceu Uma ignorância Uma radicalidade Enorme Se ele fizesse Cada um Ter a sua religião Cada um Ter a sua religião Nós temos que respeitar A individualidade De cada um Não é verdade Então Eu vou brigar Com ninguém Ele por exemplo É flamenguista Eu sou Botafogo Eu sou vascaíno Então acho que eu sou Mais que todo mundo Acho que eu sou Mais que todo mundo Mas a gente já mori Mas Sérgio Não é nada Eu sou vascaíno Ele é vascaíno Vascaíno Aliás Aliás é uma questão Onde eu não negocio Os meus filhos São flamenguistas Não vêm futebol Isso aí Eu sou bem sincero Isso aí Também não vou negociar Com minha filha não Vai namorar Flamenguista não Vai namorar flamenguista Impressionante Impressionante Então os filhos do meu amor E hoje O diálogo A participação Como você falou Hoje os pais Têm uma participação Bem maior Realmente A gente já tinha esse negócio O pai A mãe Que tomou uma corta Até para segurar O filho Era tudo a mãe A mãe A gente já tinha A vida de segurar o filho É uma corrigão Então Hoje existe uma participação Do vários pais Para ajudar A criar o filho Na educação Então tem que haver Esse convívio Porque o mundo hoje Como a gente vê Certas situações Essas situações De violência De droga De tudo isso Ninguém está livre Não vamos falar que nós Ninguém está livre De ter um acontecimento Esse Ninguém está livre Mas nós temos que fazer tudo Para que não aconteça A gente tem que estar Protegendo Então acho que é assim O convívio Bastante O diálogo Para que A criança Ou o adolescente Não esteja no caminho De ser um conhecimento Que nos faz Acho que o diálogo É mais importante Eu fui desde 16 anos Não fui Da onde? Não sei Cheguei em madrugada Não pode Um menino de 16 anos De 15, 16 anos Ele não pode chegar Eu E o diálogo Estabelece A relação de confiança Eu fui falar assim Eu vou então o cara Entendeu? Se ele me fez algo diferente Ele tem que chamar o cara Então Eu estou falando Por mim Porque Cada um De uma maneira Cada um Mas eu acho assim A idade O convívio Certas coisas Nessa idade Pode Pode aproximar Que coisas Não são Legais Na vida Do adolescente Então ele tem Esse cuidado Até como eu falei Que as preocupações Elas não acabam No caso Da sua menina De 2 anos De Glaucio Com os meninos Preocupação e choro Mas tem uma coisa Que acaba Sérgio O tal de meio adversário Agora você não chora Eu não choro Nessa situação Então Você pode ter 80 anos Você tem preocupação Só muda Mas quando você é pai Você é mãe A preocupação É ser eterno Não tem como É a vida toda Você não vai ter Para não ter preocupação No caso de gêmeo Preocupação em dúvida Não tem ideia De você Veja Porque eu era louco Para ter Filho gêmeo Mas é enlouquecedor A gente vai para o intervalo rapidinho E na volta Eu vou querer saber Aquela pergunta Que eu fiz lá no início Se é corujice Ou se é ciúme A gente vai para o intervalo rapidinho E o Ivan Lee Vai trazer música para a gente Não, e fique de mim isso Então assim Um acorda em uma hora Outra acorda em outra E aí um chora Acorda em outra E aí um chora E aí um chora Todos os dias Quando eu morro É louco E aí um chora Não tem mais o tempo Que eu acho Mas tem muito tempo Todos os dias Todos os dias E aí um chora É bem mais belo que esse sangue É bem mais belo que esse sangue E aí um chora E aí um chora